O primeiro dia de trabalho, peguei 14 dias em casa, fui trabalhar na construção civil e senti muita falta de ar. Fiz teste de covid e estou esperando o resultado. O médico falou que pode ser asma. O que você acha que deve fazer? Olha, eu não entendi assim muito bem o que está acontecendo com você, tá? A gente precisa, lógico, que você vai precisar de uma consulta. Nós colocamos à disposição gratuitamente. Eu falo isso porque sempre tem uns puristas de plantão, né? Está fazendo propaganda. Não, isso aqui é uma ação da Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, a ABA, que é uma entidade sem fins lucrativos. Nós atendemos gratuitamente a Telemedicina, 21 99374 2042. Manda uma mensagem de texto dizendo assim, eu preciso de um atendimento médico. Então a gente direciona um médico para ele atender e poder entender melhor esse quadro clínico que esteja acontecendo com você, tá bom? Agora em relação ao coronavírus, né? Que possivelmente pode ser uma das suspeitas de algo que esteja acontecendo com você. É importante você realmente realizar o exame. O RT-PCR, Real-Time, Real-Time PCR, né? Ou RT-PCR. Esse RT-PCR ajuda muito para fazer o diagnóstico precoce e iniciar sim o tratamento precoce, né? Existem alguns remédios que estão se mostrando que quando usados muito, muito, muito precocemente, eles conseguem diminuir um pouco a carga viral. Agora em relação à falta de ar, pode ser muita coisa, né? Nós precisamos fazer os diagnósticos diferenciais para o seu problema. Porque não é só asma que causa falta de ar. Não é só coronavírus que causa falta de ar. Não é só gripe que causa falta de ar. Vários problemas causam falta de ar, né? Por exemplo, uma anemia. Às vezes o paciente está com uma anemia e ele está desenvolvendo falta de ar. A questão da própria... Descondicionamento físico. O paciente não é condicionado fisicamente. Está desenvolvendo falta de ar também por não ter um condicionamento físico adequado. Ou ficar descondicionado por ter ficado muito tempo sem praticar atividade física. Um outro problema também que causa falta de ar são problemas cardiológicos, cardiovasculares. Então tem que dar uma olhada no seu coração para ver se está tudo bem. Se a pressão está boa, se está tudo bem em relação ao seu coração. Se o seu coração está grande, se não está, se está com hipertrofia, se está com algum tipo de insuficiência cardíaca. Ou seja, tudo isso é muito importante que seja visto, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Espero ter te ajudado. Entre em contato com a nossa telemedicina. Vai ser um prazer atendê-lo gratuitamente. Um abraço para você. Obrigado.